Assim, assistindo, aí a irmã dele falou, para de brincadeira, moleque, puxou ele, aí ele respirou, tomou um pouco de fôlego e soltou ele de volta, e aí ela, sua irmã te empurrou de volta, não te empurrou, te empurrou de volta pra água, e aí ele submergiu de novo, e aí ele ficou de novo controlando a respiração, e o tio dele falou, já deu, Helder, de brincadeira. Aí o tio dele puxou ele, e ele falou, socorro, socorro, e acho que você já sabia, que você tinha, tinha acontecido um trem muito ruim, né, você não estava me sentindo, né, mãe? Não, não estava, eu falei, socorro, mãe, quebrei meu pescoço, né, me puxa com cuidado, aí eu, pode falar, mãe, desculpa. Meu cunhado, fez todo o procedimento certinho, puxou ele, tirou devagarzinho pra beirada do rio, e tinha um barranco muito alto, a sorte que estava todo mundo em família, tinha uns oito homens lá, bem forte. Cadê, pesadão. Conseguiram uma prancha, colocaram ele em cima, e levou pra cima, pro lugar mais de fácil acesso. Que era plano, né, depois do barranco, e eu morro de medo de água, nem entro na água, e aí eu desci correndo pra ver o que tinha acontecido, e aí todo mundo tentando meio que acalmar, né, a situação. Era Natal, e a gente estava num lugar que não tinha sinal telefônico, não tinha nada. Demorou um tempo pra gente conseguir ser atendido, é uma aldo de esquiar de muito, né, quando tem a lesão. Conta aí, amor, como é que foi? É, no momento eu não senti dor, não senti nada, mas colocaram na prancha, e na hora que chegou em cima, que desceu eu no chão, aí eu senti meu braço queimar, a parte de trás do braço. E foi até aí que meu irmão, ele tinha feito um curso de socorrista, ele falou, hum, afetou a medula, aí foi onde que ele... Ah, ele se desesperou, né, saiu, subiu no morro pra tentar ligar, entrar em contato com a cidade, tinha sinal muito ruim, tinha cravado a energia também. A ambulância demorou muito, muito pra chegar, e a gente vai falando e a gente vai recobrando todos os sentimentos do dia, assim. Eu entrei na ambulância, aí a gente chegou no hospital, aí a médica falou assim, ah, teve uma lesão medular, alguma coisa do tipo, mas a minha barriga era pequena, então ela nem viu que eu tava, que eu tava grávida, e aí quando ela olhou pra minha barriga, falou, não, deve ter sido só uma luxação. Peraí, só um minutinho. Fecha a porta, meu filho, gente, mesmo. Aí ela tentou me dar um chá, um negócio, pra acalmar. Ô mãe. E aí já levaram o Aldo pra fazer, tirar o raio-x, tudo, porque a cidade era muito pequena, não tinha recurso, e aí conseguiram mandar ele pra Campo Grande. Ai, nem vou entrar nos detalhes de como é o hospital, não vou entrar nesses detalhes, só um vídeo vai ficar muito, muito comprido. Só queria dar essa introdução, pra depois explicar como que a gente começou a correr atrás disso tudo. Quando foi 2020, era a pandemia. Março, mais ou menos, a pandemia estourou no Brasil, né? Então, foi pandemia, foi gestação, foi lesão medular, tudo ao mesmo tempo, muita coisa pra gente... É isso, é um espasmo. Muita coisa pra gente conjugar ao mesmo tempo, e foi bem difícil, assim, na época. Ô mãe, mãe. Foi muita coisa pra gente mexer no mesmo tempo, eu não quis fazer nada no começo, assim, eu fui bem turrona, eu não quis fazer ação social, as pessoas falaram, faz isso que eu não quis fazer. Eu falei, não, gente, dá conta, eu dou conta de tudo sozinha, eu tenho essa personalidade. E aí, a gente tocou aí um ano, acho que quase um ano e meio, no peito, sabe? Vendendo carro, vendendo móvel, vendendo tudo que tinha, porque eu não queria pedir ajuda. Eu falei, imagina, eu vou... Demorei pra me quebrantar nesse sentido. Aí até que começou a faltar. Começou um tenão, mentira. Um tenão de vender mais. Porque pra achar loja tem custo, tem que pagar funcionário. Muita coisa. E aí, a gente começou a fazer as ações sociais. E aí, uma coisa que a gente tinha visto foi uma clínica de fisioterapia neurológica. E aí, uma coisa que a gente tinha visto foi uma clínica de fisioterapia.